Já parou para pensar sobre o que realmente motiva as pessoas à sua volta, principalmente no ambiente de trabalho? Imagine uma empresa onde o crescimento, o valor do acionista e a satisfação do cliente são os pilares máximos. E os funcionários? Onde eles se encaixam nesta estrutura? Muitas vezes, sem perceber, as organizações acabam minando a confiança de seus colaboradores, criando um ambiente de trabalho negativo. Mas, e se eu te dissesse que algumas empresas estão mudando essa realidade, colocando o bem-estar de seus funcionários como prioridade e conseguindo superar seus concorrentes? Intrigante, não é mesmo? Bom, para desvendar este tema que percorre os corredores de muitas empresas, temos conosco no episódio de hoje do Locomania Podcast, nosso convidado especialíssimo, o analista perspicaz Tio João. Também estão conosco a sempre afiada Tia Yasminha e nossa querida pequena Cristina, trazendo seus pontos de vista e perguntas curiosas. Preparado para esta jornada pelos corredores corporativos? Vamos lá, meu povo lindo! Interessante esse ponto de vista, não é? Mas quais seriam alguns exemplos dessas ações que podem minar a confiança dos funcionários? Bem, algumas das maneiras são bastante óbvias. Demissões em massa, por exemplo. Promessas falsas da liderança também são um grande problema. E, claro, a microgestão excessiva com nenhuma autonomia. Esses são alguns exemplos. Entendi. E qual seria uma maneira não tão evidente de perder a confiança dos funcionários? Uma maneira que não é tão óbvia, mas que é muito comum, mesmo entre líderes bem intencionados, é a forma como eles priorizam seus funcionários na hierarquia da organização. Muitos CEOs consideram seus funcionários importantes, mas não os colocam no topo de suas prioridades. Está brincando? E isso realmente acontece com frequência? Sim, infelizmente. E o pior de tudo é que essa falta de priorização pode levar a um ambiente de trabalho negativo e falta de confiança dos funcionários na organização. Uau! Isso é realmente preocupante. E como as organizações poderiam evitar esse erro? As organizações precisam começar a colocar o bem-estar dos funcionários como uma de suas principais prioridades. Quando os funcionários se sentem valorizados e confiam na organização, eles são mais propensos a se comprometer e a trabalhar duro para alcançar os objetivos da empresa. Baseado em minha experiência e observações em várias organizações, eu notei um padrão interessante. Muitas vezes, durante apresentações corporativas, CEOs declaram suas prioridades. Geralmente, a primeira prioridade é o crescimento, a segunda é o valor para os acionistas, a terceira é o cliente, e por último, os funcionários. Mesmo que as prioridades não sejam explicitamente classificadas desta forma, os funcionários são quase sempre mencionados por último. Mas por que os funcionários são sempre os últimos? Eles não são os que fazem tudo funcionar? Bem, minha querida, é que os chefes gostam de guardar o melhor para o final, como a cereja do bolo, certo? Na verdade, não é bem assim. A verdade é que essa classificação reflete a importância relativa que as organizações dão a cada um desses elementos. E, infelizmente, os funcionários acabam ficando no final da lista, o que sugere que eles são menos valorizados em comparação com o crescimento da empresa, o valor do acionista e a satisfação do cliente. Isso, claro, não é uma boa prática. Os funcionários são um elemento vital para o sucesso de qualquer organização e, portanto, devem ser devidamente valorizados e priorizados. Mesmo quando as empresas incluem seus funcionários na lista de prioridades, o simples fato de estarem no final da lista diminui seu valor. Isso levanta a questão. As empresas estão dispostas a sacrificar seus funcionários para atingir uma meta? Essa é a mensagem implícita que os trabalhadores recebem. Hum, eu não sei se concordo com isso. Quer dizer, não é que as empresas não valorizem seus funcionários. Talvez seja apenas uma questão de má comunicação. Acho que nem todo CEO que coloca os funcionários em último lugar na lista de prioridades está necessariamente disposto a sacrificá-los por metas. É uma perspectiva válida, Mas é importante lembrar que a comunicação é uma via de mão dupla. Mesmo que não seja a intenção do CEO sacrificar os funcionários. Se essa é a mensagem que os funcionários estão recebendo, então há um problema. Talvez. Mas ainda acho que estamos colocando toda a culpa nos CEOs. Os funcionários também têm a responsabilidade de fazer perguntas, exigir transparência e se posicionar, não é? Pelas barbas do profeta! Você tem certeza de que não quer assumir a cadeira de CEO, hein? Os dois pontos de vista são válidos. É importante ter uma comunicação clara e respeitar os funcionários. Mas é igualmente importante que os funcionários saibam se posicionar e exigir seus direitos. Então, no final das contas, qual seria a abordagem ideal para as empresas cultivarem um ambiente de trabalho positivo e satisfatório para os funcionários, e ainda assim, alcançarem um desempenho ótimo? Excelente pergunta. A verdade é que a construção da confiança e a criação de um ambiente de trabalho positivo são fundamentais para a satisfação dos funcionários e para o alcance de um desempenho ótimo. As organizações que consistentemente superam seus concorrentes são aquelas que colocam o bem-estar de seus funcionários em primeiro lugar. Elas priorizam a proteção de seus funcionários em vez de ganhos de curto prazo. Isso significa que os líderes dessas organizações valorizam genuinamente seus funcionários e os colocam no topo de suas prioridades. Este é o tipo de cultura que incentiva os funcionários a se comprometerem com a empresa e a dar o seu melhor. Portanto, a abordagem ideal seria essa. Colocar o bem-estar dos funcionários em primeiro lugar e protegê-los acima de tudo. Bem, meu povo lindo, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso querido Locomania Podcast. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo por sua companhia. E convido a todos para se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações, deixar seus comentários e compartilhar nosso podcast com seus amigos. Queremos ouvir suas opiniões e ideias, pois é vocês quem nos inspiram a continuar cada vez melhores. Lembre-se, Locomania Podcast conecta você ao coração das histórias que moldam o nosso mundo. Até o próximo episódio. Ah, já ia me esquecendo. Até a próxima, minha querida audiência. Tchau, tchau.